A necessidade do Estado se reinventar. Durante o encontro, o diretor-geral do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira Filho, tomou posse como presidente do LIDE Futuro. Ele já tem forte atuação no Rotary Club de Santos e é coordenador da Associação Comercial Jovem. Toda essa experiência vai servir como base para o trabalho que vai desenvolver à frente do LIDE Futuro. Mais próximo do LIDE Futuro, sou coordenador do Núcleo Jovem da Associação Comercial de Santos. Eu acho que lá nós fizemos um trabalho muito importante junto com um grupo de jovens empresariados da nossa cidade e eu acho que vamos tentar espelhar o que nós fizemos lá e avançar. É muito importante que a gente tenha esse avanço e junto com o grupo LIDE, que é o maior grupo de empresários do país, a gente vai conseguir com certeza trazer por meio da Baixada Santista e fazer o maior movimento de empresários jovens do país. O presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelo Teixeira, não esconde o orgulho de pai, mas sabe que o filho terá muito trabalho pela frente. Então, fico orgulhoso, feliz de ver o Marcelinho já também assumindo uma outra responsabilidade que naturalmente será desenvolvida em conjunto com muitos outros que estarão acompanhando o LIDE Futuro, mas assim como ele já faz na Associação Comercial Jovem, assim como ele já faz em outras atividades importantes, inclusive dentro do nosso complexo educacional, temos bastante confiança que ele honrará e orgulhará não só a família, mas todos aqueles que estiverem junto com ele. Marcelo Teixeira destacou ainda a importância do LIDE para a economia da região. Então, acredito que essas iniciativas são importantíssimas para reunir, discutir e, acima de tudo, apontar caminhos para o desenvolvimento da nossa região.